Olhares atentos, ninguém quer perder nenhum detalhe do passeio. Afinal de contas, são 10 mil obras para serem apreciadas na Pinacoteca de São Paulo. Estes alunos são de uma escola estadual da cidade de Ibiúna, que fica a 70 quilômetros da capital paulista. Na cidade onde eu moro não tem esse tipo de cultura para a gente apreciar. Daí a gente vem para cá, tem cultura diferente, tem imagens para a gente ver, para a gente descobrir mais coisas que a gente não tem reconhecimento lá. Cerca de 3.500 alunos da rede estadual de ensino vão participar das visitas a quatro museus localizados na capital paulista. A ação é promovida pela ONG Parceiros da Educação. É sempre bom conhecer vários lugares, mas ainda contando da origem do Brasil, não tem só como os europeus, mas sim tem obra brasileira. E cada quadro, cada pedacinho desse museu tem uma origem de cada brasileiro. Com as visitas, os alunos despertam o interesse pela arte e conhecem o acervo dos museus. A Pinacoteca de São Paulo foi fundada em 1905, tem 112 anos, E embora seja o museu de artes mais antigo da capital paulista, a maioria dos alunos nunca esteve aqui. E o projeto Conexões Culturais não termina nas visitas, ele continua também na sala de aula. O projeto entende que a escola precisa se conectar com esses espaços. Então, quando a gente fala de Conexões Culturais, a gente pensa muito em como criar pontes entre a escola, os conteúdos que a escola está mobilizando, que esses alunos estão acessando, e a cidade. Serão realizadas 80 visitas educativas que envolvem toda a comunidade escolar. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão. Legenda Adriana Zanotto